Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje gente, eu estou aqui no meu corredor cai cai Primeira vez gravando, mas eu já joguei, tá? Não Já caí Meu Deus, você sabe fazer difícil, gente? Não, tá assim gente, logo terminando lá Não, já consegui Uau, não sei Quase que eu tenho Consegui, vou conseguir Meu Deus, eu já consegui não passar Meu Deus, eu estou caindo, está logo acabando o tempo e eu só estou caindo Gente, olha, para vocês saberem, vocês estão escutando um barulho de celular É porque a minha mãe está aqui comigo, não é mãe? Sim Quer dizer um oi para o pessoal? Oiê, tudo bem? Oiê, não é lá Oiê, tudo bem? Meu Deus do céu, eu só estou caindo Eu sou muito ruim no parkour Eu tenho que jogar muito parkour Eu sou muito bem, amor Por que isso? Não, eu não passo Nenhum parkour Gente do céu Vamos para a próxima partida Que eu nunca vou conseguir Que eu nunca vou conseguir passar a eriça Olha, gente Olha a torre do Caicai por fora Olha Ó, quase roxa Aqui a vermelha Uma verde Uma azulzinha Outra azulzinha E o final Ai, que susto Mas então vamos para a próxima partida Vai Ah não, botaram tempo extra Começou uma nova partida Bom, primeiramente Quem veio? Oi, Floquinho Gente, Floquinho é meu gato, tá? Viu? Sou profissional no parkour Negativo no visual Ai, eu queria que eu fosse, né? Positivo Mas não sou Calma Não Eu estava quase indo para fazer mal Ai, que droga Sobe Vem Aqui Ué Estou fazendo corrida Não, eu caí de novo Ai, ai Muito difícil Bom, para mim é Incrivelmente Incrível De tão difícil Incrivelmente incrível Não sei como Pode Eu Ser tão ruim No parkour Calma Uou Passei Gente, a TV Está ligada por isso Ah não, gente Isso vai fazer muito difícil Olha aqui É muito difícil Essa fase Meu Deus Vai fazer uma das raras Que legal Passamos uma fase rara Ixi Não tem que subir Por aqui Porque lá Basta a cabeça E as séries que você não encontra Em nenhum outro lugar Chee 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 Oi Também não sei mexer Não acredito Eu estou vendo a frase verde Eu não sei o que aconteceu Eu era tão bom em parkour Meu Deus Estou muito ruim no parkour Gente Na pontinha Não Eu faço Que situação Gente Vou tentar passar umas fases E eu já volto com vocês Gente Estou aqui Na verde De novo Não Meu Deus O tempo está muito rápido Então gente Já vai acabar Olha Já vai acabar Gente Vamos esperar acabar Olha o tempo Descendo ali Em cima Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu Gente Eu não sei Eu só estou morrendo Ela todos perdemos Nem todos Porque tem gente Que Ela só Uma poção corrida Ótimo 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 Aqui pelo menos Aqui pelo menos Vou ter fases diferentes Pronto Olha Aqui além de ter Bem mais tempo Bom Porque lá Eu começava com 7 minutos Aqui quando eu entrei Tem 8 Acho que é mais difícil ainda Ainda gente É mais fácil É mais difícil Não entendo isso Mundo cruel Então Gente Esse vídeo É Ai meu Deus Eu tinha A boca Não perguntei pra mim Pô Uh Espera Outro Vem Uh Ufa Quase passando A primeira Aqui Uh Ufa Vem por aqui Por aqui Tira o shift Porque na escadinha É ruim Por aqui Bota shift Aqui Aqui Uou Ah Ufa Quase Cadê Demora um tempo Assim elas vão voando Cuidado 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 Vai Vai Isso é verdade Vai Por causa Tramatizado Que meus tios Apanhavam da minha avó Tratizasse em casa E a louça Não tiver sua avó E o pau Comia até caspá dela Conace Pau Tem de luz Passado Em pau Dos filhos Meus filhos Tudo Com Então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Fala